Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para me descer. Para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudável. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor e sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu sou aí. Eu sou uma alimentação. Eu sou uma alimentação saudável. Eu sou um corpo saudável. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Eu mantenho a saúde do meu corpo Eu tenho tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor do meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor do meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável Eu sou saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro cuidar do meu corpo Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido muito rápido Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis Eu sempre faço escolhas A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar meu espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter uma saúde Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável Eu sou saudável Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das coligas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico O meu sistema imunológico é imunológico é imunológico A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu sou um sistema imunológico Eu sou um sistema imunológico Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu sou um sistema imunológico Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro cuidar do meu corpo Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro cuidar do meu corpo Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte Eu sou um ambiente bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível O meu sistema imunológico é imunológico é imunológico é imunológico O meu sistema imunológico é imunológico é imunológico e imunológico é imunológico Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me desistir Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso Eu cudo rapidamente Eu sou a vida Eu só come alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me visitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar meu espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho Eu adoro e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Pando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro Eu sou famosa pela minha saúde de ferro Eu sou famosa pela minha vida sozinha Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar meu espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me visitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho Eu adoro e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente Todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons E isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro necessitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças E infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho Eu amo e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças Eu adoro cuidar das doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me visitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico O meu sistema imunológico é imunológico O meu sistema imunológico é imunológico Eu também inclui saúde Eu sou saudável Eu sou saudável O meu sistema imunológico é imunológico Eu sou saudável Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me visitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beberado Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me desistir Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível Eu sou saudável A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me desistir Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte Eu sou um ambiente bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo Forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico O meu sistema imunológico é imunológico é imunológico A inclui de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico é imunológico O meu sistema imunológico é imunológico é imunológico Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro necessitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu sou saudável Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde Eu sou um exemplo de saúde Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a cabine Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar meu espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível O meu sistema imunológico é imunológico é imunológico é imunológico O meu sistema imunológico é imunológico, que já inclui de saúde O meu sistema imunológico é imunológico, que já inclui de saúde Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde Eu sou um exemplo de saúde Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho Eu adoro e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Pelo tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me visitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me visitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons E isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho Eu adoro e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho Eu adoro e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor Por sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte Eu sou um sistema imunológico Eu sou um sistema imunológico Eu sou um sistema imunológico Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde Eu sou um exemplo de saúde Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro cuidar do meu corpo Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível O meu sistema imunológico é imbatível Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde